Pessoal, convido vocês a fazer esta questão aqui. Quantos anagramas podemos ter com a palavra folia? Mas afinal, o que é um anagrama? A fim de que vocês possam entender, eu coloquei aqui dois exemplos para comparar. Folia é um anagrama. Se eu tocar o O e do F, teremos um outro anagrama. Mas quantos anagramas eu terei se eu trocar a ordem de todas as letras entre si? É um caso de permutação e se resolve com fatorial. Como são cinco letras, uma, duas, três, quatro, cinco, fatorial de cinco. Que é cinco vezes quatro, vezes três, vezes dois, vezes oito. Cinco vezes quatro, vinte. Vinte vezes três, sessenta. Sessenta vezes dois, cento e vinte. Então, cento e vinte anagramas eu poderei formar. E aí Vamos lá.